A gente sabe que nesse período de seca se intensifica o número de queimadas em rodovias de todo o estado do Amapá. Nas BR-156 e 210, a Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado para evitar transtornos. Um registro já foi feito neste mês de setembro e para trazer mais informações sobre o trabalho que está sendo feito neste período, eu vou conversar com o PRF Cambraia, que vai trazer mais detalhes para a gente. É um trabalho que vocês acompanham, que vocês fiscalizam também para evitar essas queimadas ao longo das rodovias. É isso aí. A Polícia Rodoviária está trabalhando principalmente na prevenção da ocorrência desses incêndios mais da rodovia. E para isso nós pedimos à população que evitem, até a fogo, evitem jogar resto de cigarro, a famosa bagana do cigarro, para que possamos evitar a ocorrência de incêndios mais da rodovia. Esse é um período que a mata fica mais seca? Nos próximos meses, até o final do ano, onde não há incidência de chuvas aqui no estado do Amapá, a tendência é a vegetação secar mais rapidamente e com isso ficar mais propícia a pegar fogo. Quando há o registro de queimadas nas BRs, como a PRF tem atuado? É, nós atuamos, quando é identificado por nós, nós atuamos da seguinte maneira, nós acionamos o corpo de bombeiro. E nós pedimos à população, principalmente aos usuários da rodovia, que ao identificar algum foco de incêndio, entre em contato conosco através do número 191, que é o nosso tridígito, e através do número celular, que é o 96DDD e 984286207. Essas ligações serão atendidas pela nossa central de comando e controle regional, que é a nossa C3R, e as providências serão tomadas, comunicaremos o corpo de bombeiros e as providências serão tomadas. Agora, quando há esse registro, dificulta até a visibilidade na estrada, por isso também chama a atenção do condutor para esses casos. Sim, o condutor precisa tomar cuidado ao verificar a incidência de fumaça no trecho, porque principalmente à noite isso atrapalha a visão e prejudica a condução do veículo e pode acontecer um acidente. Agora, quando há esses registros, vocês acreditam que são mais relacionados à ação humana mesmo? Sim, porque os incêndios naturais ocorrem, mas geralmente tem a ação do ser humano por trás da situação. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Só para reforçar, você pode acionar a PRF em caso de queimadas ao longo das BRs 156 e 210, para evitar tantos transtornos. Eu vou ficando por aqui com você no estúdio. Obrigado. 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 O que é isso?